Olá pessoal, tudo bom? Diogo Mitsuda aqui mais uma vez. Nesse vídeo de hoje eu venho trazer pra você uma questão que muitos me perguntam se realmente o marketing digital funciona. Pessoal, muitas vezes as pessoas acham que isso é golpe. Muitas vezes as pessoas, por se tratar de uma coisa muito nova aqui no Brasil, nem todos têm esse conhecimento de que o marketing digital veio pra mudar o futuro do nosso país, que seria referente ao futuro do marketing, o futuro das vendas, na verdade, porque o marketing em si mesmo são vendas. Na verdade, eu vim falar pra vocês que realmente dá certo. Nesse ano de 2017, eu vim aqui trabalhando com marketing digital, quem me acompanha durante um tempo aí sabe que eu comecei do zero mesmo a trabalhar com marketing digital e eu tive sucesso. Mas como que eu posso falar pra vocês que dá certo sem mostrar resultados? Bom, vou mostrar pra você aqui na tela do meu computador como eu fiz alguns resultados nesse mês de dezembro. Alguns resultados vão estar acumulados no mês de dezembro, porém, uma grande parte foi feito também nesse mês de dezembro. Eu fiz já alguns saques, já foi pra minha conta, né? Só que esse mês agora eu vou mostrar pra você em tempo real na tela do meu computador o que aconteceu nesse mês de dezembro. Vamos lá, então? Vou fazer o login aqui da minha conta. Bom, aqui tá o acesso da minha conta aqui no Hotmart, tá? Ó, o valor aqui, ó, de 2.190 e 83 que eu fiz acumulado. E também 71 dólares que vai ser convertido pra reais depois. Então também vai quitar em torno de mais ou menos quase 2.500, digamos assim, vamos arredondar. Então, o que que eu vou mostrar pra vocês aqui realmente é o filtro do mês de dezembro. O que que são os ganhos do mês de dezembro que eu tive realmente no marketing digital. Vou aqui fazer um filtro aqui, ó, do dia 1 de dezembro até o dia 23 que é hoje. Vamos fazer o filtro aqui. Ó, 1.947,19 de vendas no marketing digital. Então realmente, pessoal, tô mostrando aqui na tela do meu computador que realmente o marketing digital ele veio pra mudar a realidade de muita gente. Se você busca alguma coisa online, e eu fiz num vídeo anterior qual o melhor negócio online pra se trabalhar hoje e ganhar dinheiro. Se você ainda não viu, vê o vídeo passado pra você ver como funciona. Que realmente o marketing digital veio aqui pra trazer uma mudança e mais ganhos na vida da pessoa. Se você tem interesse de trabalhar com marketing digital, esse é o momento, porque o marketing digital tá vindo com tudo nesse ano de 2017 e 2018. E muitas pessoas estão começando a trabalhar com isso. Então tem um grande mercado, muitas pessoas estão tomando conhecimento dos produtos digitais. Nos Estados Unidos é muito conhecido esse trabalho de marketing digital, marketing de afiliados. Porque lá é normal, é comum as pessoas comprarem produtos digitais. Então aqui no Brasil tá chegando ainda. E você que vem no Natal do meu computador, que realmente também tem como você ganhar dinheiro com isso. Eu vou mostrar pra você aqui um curso que tá em promoção de Natal. Que, em verdade, eu recebi um e-mail do produtor que vai entrar hoje em promoção. Que o valor dele tá de R$ 497,00 e ele tá com R$ 180,00 de desconto. Caiu pra R$ 317,00. R$ 180,00 de desconto. Normalmente ele não dá desconto. E como fez uma promoção de Natal, ele tá dando desconto nesse Natal. Eu não sei até quando ele vai deixar essa promoção. Ele falou que é por tempo determinado, que ele vai deixar só até preencher o tanto de vendas lá, que ele vai acabar fechando essa promoção. Qual seria o produto? É o mesmo que eu aprendi a trabalhar com marketing digital, que é o Fórmula Negócio Online. Que você queira trabalhar com marketing digital, é esse o curso que eu indico pra todo mundo tá fazendo pra aprender a trabalhar online. Muitas pessoas vão pensar, tá Diogo, você só tá falando isso aí porque eu acho que é uma promoção de mentira, que na verdade nem tá dando, na verdade, desconto nenhum. Eu vou mostrar pra você aqui na tela do meu computador, que realmente é uma promoção. Ó, aqui tem uma venda do Fórmula Negócio Online, que eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Que a pessoa comprou de mim. Ó, o valor é R$ 497,00 realmente. E, no caso, a comissão que eu ganhei foi de R$ 276,73. Então, realmente, o curso custa R$ 497,00 e ele está em promoção com R$ 180,00 de desconto. Ele cai pra R$ 317,00. É uma promoção de Natal. Então, se você tem esse desejo de estar trabalhando com marketing digital, eu indico pra você que comece a trabalhar com o Fórmula Negócio Online, a estudar com esse curso. Porque assim você vai começar a saber passo a passo de como você trabalhar com marketing digital de uma forma online. Se você desejou um desconto já, já teve no Black Friday e você perdeu esse dia de desconto, então vem novamente esse desconto de Natal. Realmente, o marketing digital veio pra mudar a vida de muita gente. Está mudando a minha e tenho certeza que eu sou uma pessoa também comum e vai mudar também a sua vida, que é também uma pessoa comum. Não tem segredo esse trabalho. Se você queira realmente, eu vou deixar pra você um link aqui na descrição pra você estar clicando e vendo um pouco mais essa promoção do Alex Vargas que ele deixou pra você. Espero que tenha ajudado você, clareado um pouco mais esse trabalho de marketing digital. E se você deseja abrir um negócio online pra você, esteja acompanhando o meu canal também, que eu dou várias dicas, técnicas de como você está trabalhando com empreendedorismo digital, marketing digital e marketing de afiliados. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou realmente, dá um like aqui embaixo pra estar ajudando o meu canal. Vai ajudar muito. E também se você queira estar acompanhando e recebendo notícias, dicas, técnicas de marketing digital no meu canal e negócios online em geral, você pode estar se inscrevendo nele nesse botãozinho vermelho aqui no canto. Assim você vai estar recebendo as notificações. Pra você receber 100% das notificações, esteja ticando esse sininho cinza aqui embaixo. Outra coisa, se você conhece uma pessoa que queira também trabalhar com negócios online, compartilha esse vídeo. Eu tenho certeza que ela vai gostar. Outra coisa também, se você tem alguma dúvida relacionada a negócios online, deixe o seu comentário aqui nos comentários que em breve estarei respondendo. Ficamos por aqui. Espero que tenha gostado e tenha te ajudado. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma